Olá, você vai ver no Jornal Nacional. A crise hídrica se agrava e o maior reservatório do estado de São Paulo chega a um nível que já afeta a navegação numa das principais hidrovias do país. Com aumentos sucessivos no preço da gasolina, cada vez mais brasileiros têm optado pelo gás natural. Enquanto médicos ameaçam pedir demissão do Ministério da Saúde, aumenta o número de prefeituras que decidiram manter a vacinação dos adolescentes. Às 8h30, no Jornal Nacional.